Esse é o DJ Pedrão da 10 Chia, chia, perereca Tom Wario Kids al army q Tom Wario Kids al armor Quem você reeve o vitrótrico Que te comprela Não há sua mão Pela bola sozinha Poderldra-la é maluquete E o famoso Herói e o chup Da Big Coach Mario Volta no meu cacete Fica de quarto, mora a parede Já vizinho vai dar bem place Tomarei com prova chiné Tomarei com prova chiné Volta no palco Eu me vou ferrar nove horas da manhã Toma fome por caralho Eu iria uma fome Me deu um pouquinho de cu No café da manhã Só um pouquinho de cu No café da manhã Me deu um pouquinho de cu No café da manhã Ela me deu um pouquinho de cu No café da manhã Só um pouquinho de cu No café da manhã Ela me deu um pouquinho de cu No café da manhã Vamos do vale do Serrão Nove horas da manhã Toma fome por caralho Eu iria uma fome Me deu um pouquinho de cu No café da manhã Só um pouquinho de cu, do café da manhã Ah, tá ouvindo? Cava B de nome, hein? Lita DJ Pedrão da 10 O moleque é brabo, gosta de qualidade, hein? Eita!